Você vai Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, diga que vai, meu amor Você vai pra aquele forró comigo, lá eu vou dançar contigo, diga que vai, meu amor Você vai pra aquela festa animada, nós só vem de madrugada e lá nós vamos dar um show Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, diga que vai, meu amor Você vai, lá festa diferente, todo mundo espera a gente e nem ainda começou Você vai participar dessa festa e dançar do som da orquestra que o dono me convidou Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, diga que vai, meu amor Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, você vai, diga que vai, meu amor Você vai, 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 você vai Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, diga que vai meu amor Você vai dançar comigo colado e amanhecer do meu lado Pra sentir o meu calor Você vai, lá nós vamos saia, enquanto a festa terminar Nós vamos fazer amor Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou Você vai, você vai, você vai, diga que vai meu amor Você vai, você vai, você vai, você vai, eu também vou